Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E como de costume, eu sempre começo agradecendo vocês por estarem aqui buscando conhecimento. Eu sempre falo que esse é o melhor caminho e sigo aqui também batendo nessa tecla de que aprender, treinar, fazer as coisas de uma forma consciente é sempre o melhor caminho no mercado de renda variável, que é um mercado de risco, fazer as coisas realmente com o pé no chão. Aproveito também para agradecer os comentários e as sugestões de temas que vocês têm enviado, afinal isso tem sido muito importante para a gente produzir esses conteúdos aqui para vocês. Agora eu peço licença para fazer aquele convite especial, você que não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações e claro, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, compartilha para que o maior número de pessoas consiga consumir esse conteúdo gratuitamente. O vídeo de hoje é, vamos direto ao ponto, como evitar erros operacionais usando suportes e resistências, como ganhar mais dinheiro também usando suportes e resistências. Primeiro de tudo, para quem está começando dentro do mercado financeiro, vamos explicar o que é um suporte e o que é uma resistência. Suporte é basicamente uma região onde a concentração compradora é maior, ou seja, o interesse por parte dos investidores, por parte dos players, acaba sendo muito maior na compra e faz com que os preços a partir dali comecem a subir. Então eu vou mostrar, por exemplo, usando um case aqui, usando a situação do índice, que é um gráfico recente, dado ao dia que a gente está gravando esse vídeo. Então a gente vai aqui observar esse ponto como um ponto de suporte. Por quê? Quem explica para a gente? Vejam, pessoal, que o mercado vinha caindo, vinha caindo, e aqui por alguma razão, não se preocupe agora em tentar entender por que ali parou de cair, tá? Mas entenda que ali por alguma razão o preço voltou a subir, e isso futuramente então vai ser uma memória para o mercado. Então quando o mercado chegar aqui futuramente, provavelmente ele vai brigar. Aí eu olho para o lado direito e te mostro que quando o mercado veio testar essa mesma faixa de preços, vejam que teve uma briga. Aqui o preço, por conta da memória do mercado, ele entende que há uma possibilidade do preço parar ali e fazer pelo menos um movimento de repique. Então eu consigo destacar aqui para você que depois daquela forte queda que teve lá atrás, aqui o mercado quando chegou próximo dessa linha horizontal branca, teve um repique e os compradores de novo tentaram aparecer nessa faixa de preços. Então esses são níveis que nós vamos sempre pré-estipular como níveis de briga. Quando a tendência for de alta, é mais interessante você pensar numa compra perto de um suporte, porque você sabe que naquela região há um interesse maior na ponta compradora. Então em resumo, o suporte é basicamente a região onde os compradores ganham a batalha e fazem com que os preços consigam subir. Seja muito quando está em tendência ou pouco quando for um repique, uma correção da tendência, tá certo? Já a resistência é o oposto. A resistência é onde a batalha é vencida por parte dos vendedores. Então o mercado chega num determinado ponto e por alguma razão o preço começa a cair. E isso no futuro vai servir como uma memória para os preços, uma memória para os investidores, para os operadores daquele ativo. E então quando o mercado se aproxima daquela resistência, provavelmente isso vai acabar se tornando um ponto de interesse vendedor novamente. E aí eu consigo usar nesse mesmo case também um ponto onde eu vou colocar uma linha horizontal. E aqui, olha como vocês vão conseguir entender. Foi topo nesse X, a memória dos preços de que aqui caiu. Aí aqui no segundo X a memória é de que ele está batendo num ponto que já caiu uma vez, então ele caiu de novo. Aí eu vou colocar um terceiro X. Foi aquele ponto onde originou todo o movimento de queda, para aí fazer o suporte lá embaixo. E via de regra, quando o mercado chegou aqui na frente, nós temos mais dois pontos muito próximos dessa linha horizontal. São pontos onde o preço também parou de subir e começou a cair. Então agora eu consigo te levar a você, levar a você, perdão, a uma imersão aqui onde, cara, isso aqui virou um fundo, isso aqui virou topo, e um fundo então ele vai ser sempre um suporte, e um topo ele vai ser sempre uma resistência. Com o passar do tempo e também nos próximos vídeos, eu vou conseguir passar mais insights para vocês, para que vocês consigam assimilar melhor. Por que uma região pode se tornar um fundo e o preço começar a subir? Não necessariamente porque tem um suporte lá, porque já tem um fundo lá, mas é uma região de provável interesse comprador. Então são outros tipos de suportes e de resistências. E aí entram as retrações de Fibonacci, entram as linhas de tendência, entram inclusive as médias móveis que a gente está utilizando aqui. Mas nesse primeiro momento vamos focar apenas em suporte e resistência em topos e fundos. Então aqui vai uma grande sacada para vocês. Como eu devo me preparar para uma situação de rompimento de um ponto de suporte? Quando eu tenho uma tendência de baixa, e essa tendência está desenvolvendo características de topos e fundos direcionais, então esse topo é bem mais alto do que o segundo topo, o segundo topo é bem mais baixo do que o primeiro topo. Isso já é um diagnóstico positivo para a direção, para o mercado direcional. Então quando o mercado vem para tentar romper esse fundo, ele tem mais chances com essa característica de romper e de seguir desenvolvendo a sua movimentação. Quando eu tenho uma segunda condição de tendência de baixa, que eu vou colocar aqui em branco, que é quando o preço sobe, ele vai lá perto do topo, então ele quase toca no topo, ele chega na resistência, ou muito perto dessa resistência, e ele desce. Para tentar romper esse suporte, aqui você precisa tomar cuidado. E aqui vem o filtro de usar suportes e resistências, porque a chance agora do preço conseguir romper este fundo, passa a ser menor. Então quando eu olho para uma estrutura como essa, eu entendo que há um risco muito grande do mercado beijar essa região de fundo, ou seja, esse suporte, e aí ele vem para fazer aqui o repique dele, então ele faz um repique em branco, e aí caso ele então agora deixe um topo que é bem mais baixo que o topo anterior, então eu vou fazer dessa forma aqui a marcação para destacar bem, um topo que está sendo bem mais baixo que o topo anterior, a próxima descida ele tem mais chances de romper este fundo. Agora vejam isso que eu estou te explicando na teoria, olha a diferença do movimento verde, você tem uma estrutura mais direcional, esse é um gráfico mais favorável para ter forças no momento do rompimento, em continuar caindo, em geral uma boa condição, e você poder ganhar dinheiro. Agora, olha o exemplo em branco, esse é o tipo de condição onde você não deve vender no ponto de interrogação, você deve filtrar, ou você deve tomar muito mais cuidado, ou até mesmo, num primeiro momento, tentar fazer uma compra, se apoiando nesse suporte. Kim, teacher, mestre, eu não tenho perfil para isso, então aguarde, porque você sabe que ali vai ser um ponto problemático. Agora vamos na prática, tá certo? Vejam quando o preço sai direto desses dois topos aqui, e ele vem para testar o suporte onde eu vou colocar o X, ele vem direto. Muita gente acaba vendendo um rompimento nessa faixa de preço, ou tentando acreditar que ali vai continuar caindo, e esse é um ponto extremamente perigoso. Lógico que, galera, vão ter as exceções, vão ter movimentos que ele vai fazer direto uma queda assim, mas isso é uma exceção à regra, então você não deve dar tanta atenção para estruturas como essa. Você deve ficar muito mais focado em entender que aqui provavelmente vai ter briga. E para que ele consiga cair, de fato, e consiga romper essa linha horizontal, é fundamental ele fazer um topo que seja mais baixo que o topo anterior. E quando eu consigo visualizar essa estrutura, olha como aumenta e muito a probabilidade do rompimento ser bom. E aí, no decorrer do dia, o ativo conseguiu romper, perdeu o fundo e assumiu tendência. Então, sempre vamos usar a memória dos preços dentro de um contexto. E esse contexto implica em tentar entender que tipo de tendência a gente está operando. Sempre que o mercado vem de um topo duplo, a exemplo, um M, um M de Maria, quando ele chega lá no seu suporte principal, aqui vai ser extremamente crítico você trabalhar uma venda, porque esse suporte se torna muito importante. Mas veja que você entendeu a estrutura. Quando você está operando uma consolidação, um retângulo, você tem a mesma característica. Suporte na base, suporte aqui na base, e resistência no teto dessa consolidação. Então, fica muito mais difícil para o preço conseguir fazer algo assim. Ele sair da base e já ir direto, e romper e te dar um excelente rompimento. É mais difícil para ele fazer assim. O que acontece na maior parte do tempo é uma enrolação maior aqui dentro. Então, ele bate mais vezes dentro desse retângulo, volta, bate, até chegar o momento que ele já cola ali na região de resistência, deixando essa estrutura de um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, a sacada aqui para esse vídeo é trazer o entendimento do que é o suporte e a resistência, e mostrar para vocês que existem formas simples de se beneficiar e de se proteger dessas estruturas de suportes e resistências. A forma mais simples é, quando o gráfico está mais fletado, você tem que tentar trabalhar essas extremidades comprando a base e vendendo o teto. Quando esse gráfico está mais inclinado, provavelmente o mercado vai conseguir, dentro de uma tendência de alta, ter o rompimento com o sucesso das resistências, e os suportes vão ser respeitados, e o oposto na tendência de baixa. Então, comece a marcar melhor os seus pontos de suportes e resistências, a definir melhor que tipo de tendência você está operando, e isso vai ser mais interessante ser feito pelos tempos maiores, para depois você descer para os tempos menores. Então, você começa fazendo análise no tempo maior, vê o contexto principal do mercado, marca esses pontos de suportes e resistências, e fica sempre atento a esses níveis como níveis de potencial briga. Então, se você tem uma linha horizontal aqui, você já sabe que no futuro, brigar perto dessa região é bem provável. Se você tem uma linha horizontal marcando a região de topo, você tem nessa condição a possibilidade de visualizar no futuro uma briga naquela faixa de preço. E olha como, de fato, o mercado briga nesses níveis. Agora, para finalizar o vídeo, eu vou afastar o zoom. E aí eu vou te mostrar que, provavelmente, nos próximos dias, para o índice, quando ele chegar nessa região, vai ser um ponto de briga. Quando ele chegar nessa região, vai ser um ponto de briga também. Isso porque, aqui, turma, eu já consigo ver pelo menos dois fundos nessa faixa de preço. Então, dependendo de como ele vai chegar aqui, eu vou ter uma expectativa. Vamos criar dois cenários. Primeiro cenário do movimento verde, ele cai direto. Aí chega aqui, você é atrasado, quer abrir uma venda nessa faixa de preço. Vai ser bem difícil. Agora, o segundo cenário, que eu vou colocar em vermelho. O segundo cenário é o seguinte. Você vê o preço fazendo esse movimento todo de queda, mas você aguarda entrar primeiro a defesa, para depois disso ele vir para romper esse nível de suporte. Muda completamente a sua expectativa em termos de interpretação do ponto, e segundo, em termos de performance. Então, esse filtro vem para trazer uma nova forma de você analisar esses pontos de suportes e resistências. Está certo? Espero que vocês tenham gostado. Isso serve para qualquer ativo. Queira você levar para o dólar, para o índice, para as ações, ou até mesmo para outros tipos de commodities, contratos futuros, de modo geral. Tendo boa liquidez e você tendo essa visão de suporte e resistência, você vai conseguir fazer uma leitura bem bacana dos preços e começar a filtrar mais entradas, que eventualmente acaba te pendurando num fundo ou pendurando num topo. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, compartilha para o maior número de pessoas consumir esse conteúdo gratuito, e claro, se inscrevam no canal, aproveitem aí o máximo possível, deixando também seus comentários, para que a gente possa produzir vídeos cada vez mais pertinentes. Um forte abraço, gratidão sempre, e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, turma!